E aí galera, boa tarde, beleza? Prazer falar com vocês, aqui é Rodrigo Vaz do canal Tente Tech. Hoje eu vou passar pra vocês uma informação aqui sobre a programação da Black Friday da loja GearBash, que é a nossa principal parceira de cupons e promoções de descontos. Mas antes de eu passar, vou mostrar pra vocês aqui um vídeo de introdução da campanha Black Friday que eu recebi deles. Vou soltar agora aí pra vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom galera, é isso. Então a semana da Black Friday já começou pra GearBash, pra quem acompanha os nossos grupos. Vou deixar todos os links aí na descrição pra vocês. Grupo do Telegram, onde eu divulgo todos os dias de manhã cedo. Grupo do WhatsApp, onde eu divulgo também todos os dias de manhã cedo. Grupo de ajudas, que eu tenho também pelo WhatsApp. Grupo do Facebook, onde a gente também divulga os cupons e promoções lá. Então, se você ainda não participa, não sei porquê, mas clica no link aí, acessa o Telegram e entra lá no meu canal e acompanha todas as promoções e cupons exclusivos da GearBash. Vou passar pra vocês agora a programação que eu recebi da loja. Na verdade, ela já começou, né? Eu tô olhando aqui pra vocês, tá? A pré-Black Friday começou no dia 20, ok? E vai até o dia 23. 23 é depois de amanhã, quinta-feira. E nessa quinta-feira começa o que eles chamam de Crazy Time, que são os cupons mais surpreendentes, mais impactantes. Vai começar às 7 horas da manhã do dia 23, horário de Brasília. E vai até o dia 25. Confere aqui, dia 25. Não, dia 27, perdão. Começa dia 23, quinta-feira, 7 horas da manhã. Aí vai ser quinta, 23, 24, 25, 26, 27. Então é quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Vai até a segunda-feira, às 7 horas da manhã. Então, durante esses cinco dias vão ser dias de promoções e descontos loucos, surreais. Como aqueles que a gente já viu, de Mi Band por 12 reais, de Amazfit por, esse relógio aqui da Xiaomi, né? Por 150 reais. E assim como outros que a gente tem visto aí durante esses dias, essa semana, esses cinco dias, vão ser as promoções mais insanas possíveis. Então, se você ainda não participa dos nossos grupos, entra lá, acompanha, fica esperto, fica atento e não deixa passar nada. E após aí essa segunda-feira, vai começar a Cyber Monday, que é uma outra campanha que vai do dia 27 de novembro até o dia 4 de dezembro, ok? Exatamente, 4 de dezembro. Então vai ser mais uma semana ainda com alguns cupons e algumas promoções exclusivas. Mas essa semana do dia 27 de novembro, começando agora na quinta-feira, perdão, de 23 de novembro, começando na quinta-feira até dia 27, segunda-feira, é a semana crazy. É a semana louca, é a semana mais insana de cupons, beleza? Passei para deixar esse recado, espero que vocês acompanhem e não percam absolutamente nada, tá bom? E lembrando sempre, galera, comprando pelos meus links, vocês vão estar me ajudando a trazer sempre conteúdo exclusivo para vocês, a estar proporcionando novas rifas, novos sorteios. Agora a gente vai lançar em breve um sorteio grátis 0800 para você que é inscrito no nosso canal. Vamos trazer um aparelho aí em parceria com a GearBest. E é isso, galera. Participe também das nossas rifas. Nós temos hoje duas rifas ativas. A rifa do Oppo R9S Plus, uma cota aí de R$10,00 para você ganhar uma máquina dessa. E temos também a rifa dupla do Nubia Z17 Mini. Um Nubia com Snapdragon 653 e 6GB de RAM. E outra com Snapdragon 652 e 4GB de RAM. A cota é R$20,00. Você vai comprar uma cota ou duas ou três, o quanto você quiser. Mas você comprando a sua cota, você vai participar dos dois sorteios do Nubia. Do 653 e do 652. Com uma única cota, você participa dos dois. Então, galera, participa lá para ajudar a gente a manter esse trabalho que tem sido fantástico, muito gratificante para todos nós, tá bom? Um abraço para vocês, muito obrigado pela ajuda e pela atenção aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Tamo junto, galera. Valeu!